Olha, o mercado das criptomoedas dá vários sinais aí de que quer melhorar, né? Essas mudanças mais recentes chegaram a agradar algumas pessoas, mas a grande verdade é que ainda assim o pessoal tá quebrado, gente. Não é só nicho das criptomoedas que a galera tá sem dinheiro, é o mercado financeiro como um todo. As empresas tão cortando custo, né? E mais recentemente, a Microsoft, ela encerrou todo o plano dela relacionado a NFT e metaverso, o Xablau, vambora, já era, o Facebook e também o Instagram, né? Que são da mesma empresa, também encerraram o seu projeto de NFT. Então, com menos de um ano, o projeto tá todo mundo na rua, o projeto acabou, os caras tão sem dinheiro e foram cortados. E agora, estão comentando aí que uma quebra bancária é que fez desencadear todo esse fim aí dos NFTs. É, obviamente, que os NFTs não acabaram de vez, né? Mas é claro, antes da gente continuar, vou pedir aí pra você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um like também, assim você me ajuda bastante. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo. Então, olha só isso aqui. Os volumes de negociação dos tokens não fungíveis sofreram um grande baque após o colapso do Silicon Valley Bank. Isso na semana passada, quando os traders, em sua grande maioria, fugiram do mercado tremendo as repercussões do fechamento de um grande banco dos Estados Unidos. E de acordo com um relatório divulgado isso ainda no dia 16, pela plataforma de monitoramento de dados Deep Radar, certeza que não é assim que fala, enfim. Os volumes de negociação de NFT oscilaram entre 68 milhões e 74 milhões antes do colapso da SVB. Em 10 de março caíram para 36 milhões de dólares. A redução foi acompanhada por uma queda de 27% no número total diário de vendas. Só que o engraçado, gente, é que enquanto tava caindo o negócio aqui, o Bitcoin tava subindo. Então, assim, a coisa tá muito doida, a situação tá muito estranha. Mas eu vejo que faz um sentido nisso daí, tá? Então, o mundo todo tá sem dinheiro. Não é nicho cripto que tá sem dinheiro. É o mundo todo que tá todo mundo cortando verbo, cortando orçamento, né? Eu conversando aí com o pessoal que trabalha com produção de conteúdo, também tá todo mundo tesourando tudo que tem pra tesourar. Editor de vídeo tá pulando fora. Gente, só pra vocês terem ideia, em novembro do ano passado... Aliás, não, desculpa. Já há mais tempo atrás, né? Isso daí é uma outra coisa. Mas já chegou uma hora que, além de mim, tinha mais três pessoas trabalhando aqui no canal Dinheiro Cripto. E agora tô só eu, né? Chegou um momento que eu tinha um escritório, só que eu falei assim, cara, a situação vai demorar pra voltar e tudo. E esse escritório que a gente tem, e a galera trabalhando, todo mundo aqui, né? Não tá rendendo a grana necessária. Não tá se pagando, né? Daí eu tive que dar um passo pra trás e tal. Um advogado, amigo meu também, que montou um escritório super lindo, bonitão, assim, com o logo, aquela placa e pá, né? Aquela coisa toda. Ele também voltou a trabalhar em casa e falou, cara, quer saber? Eu tô só gastando dinheiro aqui com esse escritório e tal. E todo mundo tá cortando custo, né? E o que acontece? Os ativos que são mais periféricos em relação ao Bitcoin tendem a sofrer mais e tendem a valorizar mais diante de um processo bem definido. Seja de alta, seja de baixa. Então, é como se a gente tivesse uma mola propulsora ou uma espécie de alavancagem. Então, você pega Bitcoin. As moedas aí fora do top 5, até mesmo do top 10, é assim. Bitcoin sobe isso aqui, elas sobem isso. Bitcoin cai isso aqui, elas caem isso. Então, proporcionalmente, os ativos, quanto mais gestantes do Bitcoin são, mais sofrem com as oscilações. E, muitas vezes, mais demora tem para apresentar a sua oscilação baseada no epicentro Bitcoin. Então, Bitcoin sobe um pouco. Você vai ter uma alta aí, diretamente, de Ethereum, Adacardano, Avalanche Avax, e por aí vai. Daí, mais na extremidade, nós temos ativos que são hipernichados, né? Como, por exemplo, NFTs. Então, a gente está falando de um mercado que não é só obra de arte, mas, principalmente, obra de arte. Então, cara, obra de arte, vamos lá. Em crise, quem é que vai ficar pensando em coisa de obra de arte? O negócio só desvaloriza e só cai. Então, é isso que está acontecendo. Eu penso que, a hora que o mercado cripto manter uma alta e ficar em alta por um longo período de tempo, seis meses, um ano lá subindo e tudo mais, a gente vai ter uma alta gigantesca dos outros mercados, relacionado a metaverso, relacionado a NFT e relacionado a DeFi e tudo mais. Só que, enquanto isso não acontece, porque Bitcoin recupera, caiu, recupera, mas, oh, depois cai de novo. Isso daí não está trazendo segurança para ninguém. Não está fazendo o pessoal diretamente ganhar dinheiro ou compensar todo o período de dinheiro que a pessoa teve que gastar do bolso dela. Então, por consequência, as coisas estão funcionando desse jeito aqui e a NFT está tão em baixa desse jeito, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até mais. Então, vamos lá.